De volta aqui com o Gazeta Entrevista, estamos ao vivo agora duas horas e três minutos. Boa tarde para você que ainda está aí conosco. Olha, está conosco aqui o empresário Oswaldo Dias e chamando o senhor de deputado, porque ainda há pouco eu entrevistei a ex-deputada perfeita. Mas, Oswaldo, você é de casa, então não tem cerimônia. Eu quero dar os parabéns para o grupo que está completando 21 anos aqui no Acre. E quando você tem duas décadas, mais de duas décadas, num mercado difícil como é a Amazônia, questão de logística, de outros empecilhos que os empresários têm, mas ainda assim resistindo e crescendo. Então, está de parabéns o grupo. Mas o que vem por aí nas comemorações? Bom, boa tarde, ao vivo. É uma responsabilidade muito grande aqui para quem está sendo entrevistado, né? Mas vou tentar dar conta do recado, né, Rogério? A gente já se conhece há algum tempo, né? Desde o Vale do Juruá. Aliás, o pessoal do Vale do Juruá aí que está me cobrando aí, um abraço para vocês. Juruá Motocenter, todos os setores lá envolvidos. Nossa gerência, Edivaldo, Nazira, nossos colaboradores. Estamos aqui, sim, lembrando de vocês no programa do Rogério, porque Cruzeiro do Sul tem um papel muito importante dentro do Acre e dentro do Grupo Estar. Principalmente nesse momento de alegria para nós completar 21 anos, né? Que estamos aí à frente da Honda no Acre e que esses 21 anos foram, assim, de muita coisa forte na nossa vida, né? Começamos aqui com cinco funcionários. Hoje somos mais de 200. A Star Motors era uma única empresa, hoje nós já somos cinco empresas. Já geramos mais de 200 empregos direto. E somos reconhecidos pela fábrica também, que é um fator de muita satisfação para nós do Grupo Estar, né? Nós somos sempre vistos assim de maneira a ser prestigiado. Não é à toa que a Star Motors, ela recebeu recentemente a condição de cinco asas de avaliação de qualidade, de prestação de serviço, de comercialização de seus produtos. Num total de 30 concessionárias do Brasil, só nós estamos no meio, né? Só uma do Acre e uma da Amazônia conseguiu esse feito de estar recebendo essa placa de homenagem de cinco asas. E junto com isso, durante esses 21 anos, o Grupo Estar, que começou bem pequenininho, né? Ele cresceu, ele se consolidou, ele melhorou as suas estruturas, construiu uma das mais belas do Brasil, que é a Star Motors. Nós estamos agora ampliando também a Juruar Motocenter, ampliando a Acre Motors, dando mais força aos outros negócios que nós temos também no ramo de logística, que também já é um ramo que o Grupo Estar também já está participando. E evidentemente que para tudo isso, também houve assim uma conquista muito grande para o Acre, que são os produtos que a Ronda oferece no Brasil. De fato, você vai numa cidade como Cruzeiro do Sul, por exemplo, lá boa parte da população tem um veículo, e às vezes não pode ser um automóvel, mas pode ser uma motocicleta, que tem um custo de manutenção baixo, que é um veículo mais barato, e as pessoas compram de fato. Além disso, Rogério, nós também tivemos muitas outras conquistas nesse ramo da motocicleta. E no caso de Cruzeiro do Sul, hoje ela também é nomeada quadriciclo, né? Que é uma bandeira que não de motocicleta, isso é uma bandeira especial. Em Rio Branco, nós temos a bandeira aqui também, que várias concessionárias do Brasil não têm, só 100, de total de 1.200, que é a área de alta cilindrada. Hoje, Rio Branco, ele tem toda a estrutura da nossa empresa de atendimento e de comercialização das motos acima de 500 cilindradas, que são aquelas motos adequadas para passeios, né? São motocicletas com diferencial para viagem de longo percurso, né? E junto com isso também nós temos, tanto a Juruá como a StarMotos, também a nomeação da área de produto de força. A área de produto de força, que são os grupos geradores dos motores. Você falou aí das motos de passeio, aquelas motos grandes e tal, E o grupo sempre organiza passeios, né? Agora, para o Peru, principalmente, isso tornou uma rota muito conhecida, por conta de vocês, inclusive. Vem mais um passeio por aí, né? É, esses passeios, eles têm, assim, difundido o Acre e os nossos negócios aqui no Acre, assim, de maneira bastante forte. Veja bem que praticamente todos os dias passa motociclista do Brasil e de outros países aqui pelo Acre, onde a gente comentava agora há pouco que duas Africa Twin, que é um recém-lançamento da Honda, já chegou no México ontem, em uma viagem de 30 dias, estão indo até o Alasca. E Rio Branco é uma cidade que faz parte do roteiro dessas viagens internacionais. E o nosso, as nossas empresas, sempre participou, está participando e agora tem uma coisa inédita, uma coisa inédita, que é um motopasseio para motos de baixas cilindradas, médias e também altas, aqueles que quiserem aderir. Mas o nosso foco nesse motopasseio, uma condição diferenciada em parceria com a M Amazônia, lá do nosso amigo Cassiano, que é o organizador. Nós estaremos saindo aqui no dia 28, no sábado, com pernoite em Porto Maldonado. Vamos curtir ali a região do Caiale, toda a parte turística daquela região, no domingo. Na segunda-feira estamos retornando até Brasileia e vamos pernoitar em Brasileia para fazer também um passeio na fronteira ali, na cidade de Cobirra. Ou seja, vai ser um passeio de quatro dias, aproveitando o feriado de 1º de maio, que é na terça-feira, onde você tem possibilidade de participar com motos de baixa e também de alta cilindrada. E o melhor, o Grupo Star está oferecendo para essa viagem condições imperdíveis. Se você tem uma motocicleta Honda até 300 cilindradas, você vai ganhar 30 litros de gasolina, que é o suficiente para você ir e vir na viagem gratuitamente. Teremos também um belo café da manhã na largada, por volta de 5 horas da manhã do sábado, com camiseta, com toda a infraestrutura, com mecânico de apoio, carro, com carretinha de apoio. Então você vá ainda a StarMotos, hoje ou amanhã, faça a sua inscrição. Já temos mais de 40 inscritos e estamos abertos a recebê-los. Muito bem. E agora no fim de semana tem um feirão da StarMotos, não é? A StarMotos já por várias vezes participa de feirões e feira. E desta vez em parceria com a Chevrolet, aqui com a Sabenauto, nós estamos ali em frente à PM, participando do feirão. Já está na ativa, né? Nessa quinta, sexta e sábado, com produtos imperdíveis, preço, promoção, tabelas diferenciadas. Em especial, o lançamento de uma campanha da sua moto com zero de entrada e parcelas a partir de R$ 299,00. Ou seja, quem só anda a pé, quem quer, né? Muito mais barato você pagar uma parcela de R$ 299,00 por mês do que você está pagando ônibus, né? Ou gastando dinheiro com o seu carro, com gasolina, manutenção, né? E temos uma outra novidade também, viu, Rogério? No dia 12 de maio, as mulheres, Dia das Mães e comemorando ainda o Dia Internacional das Mulheres, o Grupo Star vai estar fazendo um motopasseio aqui dentro da cidade no dia 12 de maio. E as mulheres que participarem do motopasseio vão receber um cupom, preencher, já pode fazer sua inscrição nas duas empresas aqui de Rio Branco. E vai concorrer ao sorteio de uma C100 Bis, né? Uma moto que é, assim, a coqueluxa das mulheres. Muito bem, obrigado, Oswaldo. Ah, Oswaldo, tem aqui um telespectador, Tiago Cabral. Está parabenizando vocês aqui pelo grupo, né? Que é empreendedor aqui no Acre há 21 anos, né? Já falou aqui da história do grupo. Tiago, obrigado pela audiência. Obrigado, Oswaldo, mais uma vez. Sucesso aí nos eventos e a gente está sempre aqui aberto às parcerias com o Grupo Star. Muito obrigado e parabéns aí pelo programa ao vivo e estamos sempre à disposição de participar e divulgar o nosso estado do Acre. Muito bem, a gente vai terminando o programa, agradecendo sua audiência. Muito obrigado a você que esteve conosco, o programa está ao vivo hoje. Semana que vem a gente volta provavelmente ao vivo também, né, Roberta Moura? É, para a gente dar oportunidade do telespectador também participar, fazer perguntas, comentar os assuntos. Uma boa tarde a todos, um forte abraço e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.